O Cultura está no ar e nesta sexta-feira vamos falar de carnaval aqui no programa e ao vivo recebemos o grupo Samba e Amor. E começamos com música, é claro, Samba e Amor. Por favor. Silêncio, por favor. Enquanto esqueço um pouco a dor do peito. Não diga nada sobre meus defeitos. Eu já não lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de mil compassos para ver as meninas. Nada mais nos braços, só esse amor, assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale. Quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu evito. O que hoje eu vou fazer? 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 O que o sol está sobre o infinito? Eu vou fazer? O que hoje eu vou fazer? O que hoje eu vou fazer? O sol está? O Hoje eu quero apenas Uma pausa junto com passos Para ver as meninas Nada mais nos braços Só esse amor Assim descontraído Quem sabe de tudo não fale Quem sabe nada se cale Se for preciso eu evito Porque hoje eu vou fazer É o jeito que eu vou fazer O sol é só o momento E 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 o sol é só o momento Legal, hoje a gente recebe aqui No Estação Cultura o grupo Sam e Amor Daqui a pouco tem mais música, é claro E um bate-papo com esse pessoal E começa hoje também o desfile das escolas de samba Do Carnaval de Porto Alegre Do Complexo Cultural do Porto Seco Nesta sexta e sábado Desfilam as escolas do Grupo Especial Confira Hoje pelo Grupo Especial As escolas Imperatriz Leopoldense Samba Puro Vila Isabel Vila Iapei Restinga E Bambas Dordia Já amanhã desfilam Imperatriz Dona Leopoldina Embaixadores do Ritmo Acadêmicos de Gravataí Império da Zona Norte E Imperadores do Samba E tem mais Carnaval hoje aqui no Estação Cultura Agora eu recebo e converso com o pesquisador Jackson Raimundo Para falar sobre o significado dessa comemoração Dessa festa aqui em Porto Alegre Tudo bem, Jackson? Tudo bem, boa tarde Boa tarde aos telespectadores Pois é, nos últimos anos, especialmente nos últimos três ou quatro anos Nós temos assistido aqui em Porto Alegre Uma proliferação dessa festa do Carnaval Com a participação popular e com os blocos de rua na cidade de Baixinha Alta O que significa? O que está acontecendo, Jackson? Na verdade, a gente, desde os anos 30, 40 Que tem blocos, teve a criação das tribos nos anos 40 Nas escolas de samba nos anos 50 e principalmente nos 60 Então o Carnaval nunca deixou de ter força na cidade E de ter uma força muito comunitária É importante também a gente sempre assinalar esse fator Como algo importante no nosso Carnaval Mas de fato, nesses últimos anos Além desse Carnaval comunitário Que está no sambódromo Que está o ano inteiro nas escolas de samba Também teve essa efervescência Podemos dizer assim, né? De blocos de rua Que retomam muito também daqueles primeiros grupos, movimentos carnavalescos E que boa parte deles também duram não só os dias do Carnaval Aliás, os dias do Carnaval, né? Eles são poucos Acho que a gente tem dois ou três Que vão se apresentar nos próximos dias Mas o ano inteiro eles se reúnem Tem alguns tipos de atividades, né? Então é muito bom a gente ver que a nossa cultura popular brasileira Está bombando, está efervescente em Porto Alegre Então é muito legal ver isso Pois é, esses blocos de rua começaram lá na Cidade Baixa Há algumas semanas Com brincadeiras, né? Com esses desfiles sempre aos sábados e domingos Nesse final de semana, então Acontece nesse sábado o bloco, a Banda DK E depois, na terça-feira de Carnaval A partir das quatro horas da tarde Ali na Rua da República tem a Rua do Perdão Que daí é um Carnaval mais voltado para as crianças, né, Jackson? Mas você também faz uma pesquisa Dentro da área da literatura e das letras E da letra, né, do campo das letras Sobre o samba-enredo, né? Até eu estou aqui com um livro que você lançou em 2012, né? Exatamente Samba-enredo, a canção de uma arte moderna está aqui E o que é o samba-enredo, então? Samba-enredo, primeira coisa, o nome A canção de uma arte moderna Que o desfile de escolas de samba Diferentemente do que muitas vezes se entende Que o Carnaval seja somente a folia A nossa visão, né? E eu digo nossa porque tem muitos pesquisadores Que atuam nessa perspectiva De que o desfile de escolas de samba É uma arte moderna, né? Extremamente sofisticada Afinal de contas, reúne dança, reúne música Reúne teatro, a ópera, o cinema As escolas têm também trazido nos últimos anos Então, tem elementos os mais diversos Que fazem do desfile de escolas de samba Uma arte extremamente complexa E que deve também ser tratada como tal Assim como a gente trata do teatro Trata da dança, da música E de outras artes De outras linguagens artísticas Também as escolas de samba São um tipo de arte E que na música Elas têm o samba-enredo Que no Brasil inteiro Tem escolas de samba que praticam E no caso, o nosso foco aqui Principalmente o samba de Porto Alegre A minha pesquisa lá na URGS Ela tem a orientação do professor Luiz Augusto Fischer E nós temos trabalhado nisso Sobre a poética cancional do samba de Porto Alegre Sobre o enredo de Porto Alegre Jackson, obrigado pela tua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando que esse carnaval Carnaval de Porto Alegre É um carnaval diverso Com blocos de rua Com blocos Pessoas que assistem em casa pela TV Também quem vai ao Porto Seco Carnaval das Escolas de Samba E eu queria te lembrar Jackson Você participou junto com a gente no ano passado Do nosso desfile de escolas de samba aqui na TV Como comentarista E a TV vai transmitir o carnaval de Porto Alegre Diretamente do Porto Seco em HD Essa vai ser a primeira transmissão oficial Da emissora pública em alta definição E a cobertura especial vai mostrar ao vivo Os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso Intermediário A E tribos carnavalescas aqui de Porto Alegre Nas noites dos dias 2 e 3 de março Veja agora a programação dos desfiles de domingo E segunda no Porto Seco No domingo desfilam pelo Grupo Intermediário A As escolas Império do Sol Unidos do Capão Unidos de Guajuviras Academia de Samba Praiana Copacabana Protegidos da Princesa Isabel E Acadêmicos de Niterói E na segunda é a vez do Grupo de Acesso Com Unidos da Vila Mapa Filhos da Candinha Glória Acadêmicos Dordia Apito de Ouro E Realeza Batucada de Bamba Cadência Bonita do Samba Batucada de Bamba Cadência Bonita do Samba Sei que vou morrer no Samba Sei que vou morrer no dia Levar em saudades da Maria Sei que vou morrer na senhora Levar em saudades da hora Eu quero morrer numa batucada de Bamba Na cadência bonita do Samba Quero morrer numa batucada de Bamba Na cadência bonita do Samba Mas o meu nome Ninguém vai jogar a lama Diz o dito popular Morre o homem, fica a fama Eu quero morrer numa batucada de Bamba Na cadência bonita do Samba Quero morrer numa batucada de Bamba Na cadência bonita do Samba Batucada de Bamba Cadência bonita do Samba Batucada de pamba, cadência bonita do samba Batucada de pamba, cadência bonita do samba Batucada de pamba, cadência bonita do samba Sei que vou morrer no seu dia Levar em saudades de Maria Sei que vou morrer na senhora Levar em saudades de Arora Eu quero morrer numa batucada de pamba Na carência bonita do samba Quero morrer numa batucada de pamba Na carência bonita do samba